Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dard trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal galera Nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho aqui de GTA 5 Onde eu vou trazer aqui um sistema muito foda de turnagem modded aqui do Panto Como vocês estão vendo aí o Panto do Shady Está igualzinho aquele meu que eu mostrei pra vocês lá Que acabei nem sabendo como fazer porque eu tinha colocado ele pelo rack, certo? Pode olhar que o dele tá sem o teto, sem os para-choques dianteiros, traseiros e saias laterais Então vamo lá que eu vou ensinar vocês a fazer esta parada agora, molecada do mal Então vamo aqui, vamo começar pelo mais fácil Seria o para-choque dianteiro aqui Que ele é bem fácil Vamos consertar o veículo Aliás, vamo aqui na lataria A lataria você vai ter que fazer o que? Tá vendo aqui, você compra a lataria original E você também vai ter que comprar essa lataria carbono Você vai colocar pra cima e pra baixo É isso mesmo, cima e baixo, cima e baixo aqui Pra você seleciona a lataria original, certo? Seleciona a outra Fica colocando pra cima e pra baixo até a hora que bugue Vocês vão ver aqui, vai dar uma bela de uma bugada, certo? Então vamo lá Olha lá, bugou Uma vez que bugou, você vai selecionar a lataria original E pode sair Nós já estamos aí com a lateral do carro totalmente bugada Então nós vamos aqui em virem para-choque, certo? O para-choque aqui eu já tinha feito O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter o dianteiro original E você vai comprar esse aqui, ó O aero carbono Aí você vai ficar colocando pra cima e pra baixo Até que dê o esquema Então a gente vai vir aqui, ó Você pode escolher o que você quer No caso eu vou escolher esse aqui, ó Splitter frontal de carbono, certo? Mesmo esquema E agora nós vamos vir aqui para o para-choque traseiro Para-choque traseiro você vai ter que comprar esse adesivado aqui, ó Certo? E você vai ter que ficar oscilando entre esses dois aqui, ó O traseiro original e esse outro carbono aqui, certo? Então, você vai ver que vai dar uma bugada Assim que o bug a gente para Cadê, mano? Aqui tá espreto, aqui tá escovo, tá esquisito Não dá nem pra enxergar direito Vamos lá, então Vai fazer esse processo aqui Até a hora que bug Então você vai poder Aí, ó Ah, bugou, eu tinha saído Aí Selecionar Seleciona o original E como vocês viram Meu carro já está Sem nenhum dos para-choques E totalmente a lateral zoada Agora nós vamos vir aqui no teto O teto é o mais fácil de todos Você vai clicar aqui no teto, certo? Vai colocar o original Vai ficar entre o original e o carbono Vai pegar e vai fazer aquele processinho aqui, ó E ficar pra cima e pra baixo Até que bug Tudo direitinho Vamos lá Seleciona, filho, buga Calma aí Calma aí que baguinha tá Buga, mas eu não consigo ser Ah, aí Selecionou Deixou assim Clica aqui em selecionar Aí agora você pode fazer O restante aí Vamos fazer aqui Vou mostrar pra vocês Que tá totalmente bugado Certo? Agora eu vou fazer o restante do Tani e dele Pra vocês poderem acompanhar Totalmente diferente Como é que ficou aqui Então vocês podem ver Que eu saí da Los Santos Voltei pro Los Santos E ele continua com o mesmo bug ali Você não precisa fazer todas as vezes Então vamos aqui Vamos turnar ele no máximo Rapidão aqui Certo? Não vou nem colocar roda Só pra vocês poderem ver A lataria que você não vai mexer Certo? Porque nós acabamos De bugar ela Então nós vamos enviar aqui Para-choque também Não, escapamento Você pode colocar Escapamento que você quiser Vou colocar esse aqui Certo? Grade do radiador aqui Você pode colocar também A que você quiser Vou colocar essa daqui Fica mais top Buzina Vou colocar a nova buzina triste Luzes Coloca Um xenonzinho Aí você vem aqui No kit xenon Vamos colocar aqui De Todos os lados Certo? O nosso neon Aqui também Vamos colocar esse azul aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui O que mais Que a gente vai colocar Prevenção de perda do roubo Já tem Vou colocar uma plaquinha preta Vamos aqui em pintura Vamos colocar uma cor Bem cheguei aqui Pra poder Deixa eu ver Se essa cromada aqui Vai diferenciar bem Colocar cromada aqui Beleza Já era Vamos aqui O que mais? Emblema do comando Se você quiser Aqui o Santo Antônio Você pode colocar Tá vendo aqui? A gente coloca Pra poder mudar a cor do banco O teto A gente já não vai fazer mais Certo? Vender não Saias laterais Você pode até colocar uma saia Mesmo que não tem ali O para-choque ali Vai ficar Mas vai ficar muito louco Vamos colocar essa daqui Spoiler Vamos colocar o maior Que tiver aqui Tá vendo aqui? Vou colocar esse aqui mesmo Pra vocês poderem acompanhar Suspensão A gente rebaixa o menino No talo Volta aqui Boa Transmissão Também a transmissão De corrida Turbo Bora lá Roda Vou colocar uma roda aqui Rápida Que eu sempre mexo De caminhonete Vou colocar essa daqui Certo? Vamos aqui Colocar a cor da roda Colocar esse azul aqui Pneus e acessórios Você pode colocar o pneu Prova de bola Fica à vontade Fazer o que você quiser E aí O nosso panto Já está pronto Totalmente moda De bugadaço Assim como o do Shady Ali, tá vendo? Só que o meu Tá bem mais bonito Do Shady Carro de viada Zoeira Então era basicamente isso galera Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais O canal Estão todas Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa perder O conteúdo Também as pages de GTA A qual faço parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui!